O delegado Clayson Rodrigo Breni deu uma coletiva de imprensa hoje na delegacia para detalhar como foi o trabalho da Polícia Civil. Segundo ele, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos bairros Estância São José, Santa Rita e Jardim P. Foram apreendidos cerca de 15 quilos de maconha, crack e cocaína, além de cerca de R$ 3 mil em dinheiro e uma arma de brinquedo. Mas os três suspeitos estão foragidos. Eles são acusados de participação também na morte de um homem de 38 anos de idade que ocorreu no bairro Santa Rita no último dia 13 de julho. A Polícia Civil de Postos de Caldas deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão no bojo da investigação que apura o homicídio ocorrido no último dia 13 de julho do corrente ano no bairro Santa Rita. Ao todo foram três mandados cumpridos nos bairros Jardim P, no bairro Santa Rita e também no bairro Estância São José. Nós, ao longo da investigação, identificamos dois autores maiores de idade e também um adolescente envolvido nesse crime ocorrido no dia 13. Representamos pelas prisões temporárias e também pela internação do adolescente. Porém, as informações são no sentido de que eles estavam foragidos desde a data dos fatos. Hoje, durante o cumprimento das buscas, nós encontramos uma grande quantidade de drogas, aproximadamente 15 quilos de maconha, mas também uma variedade entre cocaína, crack, balanças de precisão, mais de R$ 3 mil em dinheiro e ainda um simulacro de arma de fogo. Então, agora as diligências continuam no intuito de localizar os envolvidos e também identificar outras pessoas que possam ter participado da dinâmica criminosa. E aí E aí E aí